Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a decepção do mercado e dos brasileiros com o Haddad e a política econômica do Lula. Todo mundo sabia que a economia iria sofrer no governo Lula, mas eu confesso pra você que eu tô preocupado porque as coisas estão dando errado muito rápido. Vamos entender por que o governo tá cheio de otimismo, mas eu vou explicar pra vocês que esse otimismo tem método, tem iniciativa, eles querem uma coisa com esse otimismo todo deles. Ao passo que os investidores e o povo em geral tá vendo a coisa do jeito certo. Não tem futuro o governo Lula, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Saiu essa reportagem aqui do Valor em que o Haddad disse que Brasil tem condição de crescer acima da média mundial. Ele acha que o Brasil tem energia verde, não sei o que é lá e tem coisa boa. E olha só, nesse aspecto eu concordo com ele. O Brasil tem um monte de oportunidade de negócios aqui. O que o Brasil não tem é estabilidade jurídica e um governo que funcione. O governo brasileiro é meramente uma máfia exploratória que quer roubar dinheiro de todo mundo a qualquer custo, que muda as regras o tempo todo e que tem um corrupto como líder. Então é impossível você atrair investimento desse jeito. Quem vai levar a sério um país em que o pessoal botou um jabuti desse tamanho no alto de uma árvore, né? Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum motivo pelo qual você veja isso como uma forma positiva, né? E lembra, o brasileiro é culpado duas vezes, porque ele já fez essa merda antes. Ele botou o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi um ditador que destruiu a economia do Brasil. Ainda hoje a economia do Brasil é uma merda por conta das medidas idiotas do Getúlio Vargas lá atrás. Medidas verdadeiramente fascistas que, por algum motivo, a esquerda adora. Aqui na esquerda antifascista, adora o Getúlio Vargas, cara. Eu não consigo entender esse negócio, mas enfim. E o que mais dói no meu coração como brasileiro é isso. O cara deu um golpe, lidou com o Brasil com mão de ferro, fez um monte de merda na economia. Aí quando finalmente conseguiram tirar a porra do gordinho suicida do poder, ele se candidata numa eleição e o brasileiro vota nele, cara. Caralho, isso nunca entrou na minha cabeça como o brasileiro votou no Getúlio Vargas. E agora o idiota do brasileiro vota de novo no Lula. A mesma coisa de novo. O Lula quebrou o país no primeiro governo dele, destruiu a economia completamente. É um corrupto. Não importa quantas vezes o STF anule provas, diga que o processo está na vara errada. Não importa. Foram 12 juízes. Tem uma montanha de provas que mostram a corrupção do Lula. Três instâncias diferentes da justiça. O Lula é um corrupto. Como alguém vai confiar num corrupto na presidência da república? De quem foi a ideia idiota de colocar esse jabuti no alto dessa árvore, né? Enfim, então é isso aí. O Haddad está dizendo que o Brasil tem muita oportunidade? Tem, é lógico que tem. Só maluco que vai investir aqui. Nem chinês está querendo investir aqui. Os chineses eram mais malucos que o normal. Os chineses costumam ter uma resistência para fazer investimento merda maior do que o resto do mundo. Porque eles têm um interesse. A China tem esse interesse de crescer, de se tornar uma potência. Então eles acham que investindo em país quebrado isso vai ajudar eles. Que bom que eles fazem isso. Mas enfim, até os chineses estão com receio de investir aqui no Brasil. Que dirá o pessoal que tem a cabeça no lugar, né? Enfim, agora o Haddad está explicando por que apesar do Brasil ter tanta coisa positiva, ter tanta oportunidade de investimento, investimento mesmo não está tendo nada. Aliás, é muito engraçado isso, né? Porque uma das lorotas que o pessoal do Lulista está falando aí, que o pessoal da esquerda está falando, é que não, porque o Lula está gastando muito no cartão corporativo porque ele está trazendo investimentos. Aí fala um investimento que o Lula trouxe aí. Não trouxe nada, não teve nenhum investimento. Teve uma coisa de 6 milhões de dólares lá da China, merreca, que ainda não chegou não, mas dizem que vem. Fora isso, não teve nada. É só passeio do Lula com a Janja para conhecer os lugares, para passear, para fazer turismo. Nada útil disso daí, né? E cartão corporativo comendo. Maior gasto possível. E aí, o Haddad está tentando explicar aqui a dificuldade de trazer investimento. Ele diz assim, ó. Ah, porque o investidor estrangeiro tem dificuldade de entender os planos econômicos do governo Lula. É, meu amigo, porque pessoa com cérebro olha para o arcabouço fiscal, por exemplo, e percebe que não tem porra nenhuma ali. Não é um limite fiscal, não é uma maneira de equilibrar as contas do país. Ao contrário, é uma porta aberta, é uma porteira aberta. É para gastar dinheiro à vontade, é a maior merda que aprovaram no Brasil. Foi a porcaria do arcabouço fiscal. Tinha que ter deixado o teto de gastos nesse troço, né? Aí o pessoal, não porque o teto de gastos é muito restritivo, porque tivemos que romper ele na pandemia. Caramba, a pandemia foi uma situação excepcional, pô. Estava funcionando antes, poderia ter funcionado depois. Ah, mas o Lula quer torrar dinheiro. Então fizeram esse troço do arcabouço fiscal que não proíbe nada, que não segura nada. É por isso que o gringo não entende. Ele olha pra esse negócio e fala, porra, isso aqui não segura nada, isso não serve pra nada. Arcabouço fiscal é a mesma coisa que abrir tudo, que liberar geral, fazer o que quiser. Ao invés de ter um teto de gastos, o arcabouço fiscal tem um piso de gastos. O governo tem que gastar mais do que não sei que ela... Onde que já se viu regra fiscal que diz que o governo tem que gastar mais? Não, a regra... Todo governo quer gastar mais. A regra fiscal existe para limitar esse gasto excessivo do governo e assim evitar a inflação, evitar a quebra da economia, evitar a argentinização do Brasil. A gente tá indo nesse caminho. Por que a Argentina tá na merda do jeito que tá? Justamente porque gasto desenfreado do governo. O governo lá sai torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Inflação come solta, economia desestabiliza toda, tudo começa a dar merda. Aí o governo começa a criar um monte de coisa. Não vamos congelar preço, vamos proibir não sei o que lá, vamos culpar o dono de supermercado, vamos prender, fazer o fiscal do Sarney. Nada disso resolve. Porque o problema é o governo gastando demais. É pra isso que existe regra fiscal pro governo, pra controlar o gasto do governo. O teto de gastos era uma regra fiscal. De fato, limitava o gasto do governo. O arcabouço fiscal não é nada. O arcabouço fiscal arrombou a porta, gasta o quanto quiser, e se quiser gastar mais ainda, pode gastar mais ainda. E é por isso que o pessoal tá... Olha só, aqui ó. A fazenda tá revisando o crescimento do PIB do Brasil pra 2023 pra 3,2%. Muito pouca gente acha que vai chegar nisso daí. Tem gente dizendo que chega a 2%. Eu não acho que chega a 2% o crescimento do ano que vem. O governo acha que é 3,2%. Você fala, pô, que negócio é esse? Como é que o governo pode ter um número tão desbaratado assim? Eu explico. Porque se o PIB vai crescer muito ano que vem, o governo pode gastar mais. É o que eu falo. O arcabouço fiscal não segura nada. É só o governo inventar número, criar número, que ele pode gastar quanto ele quiser ano que vem. E aí vai chegar ano que vem, o que vai acontecer? O governo tá dizendo que vai arrecadar horrores. Que tudo quanto é imposto que ele tá criando, vai arrecadar pra caramba. Não vai nada. Porque é aquele negócio, curva de láfia. A maior parte das coisas que o Brasil compra já tá na rabeira da curva de láfia. Se aumenta o imposto, diminui a arrecadação. Mas o que o governo tá querendo fazer? O governo quer gastar, meu amigo. Aí ele tá dizendo que vai aumentar imposto, que vai aumentar a arrecadação. Que maravilha. Podemos gastar mais ano que vem. Aí depois vai dar errado, mas agora não tem problema. Porque no teto de gastos tinha problema. No teto de gastos, se o governo gastasse mais do que o permitido ali, o cara podia sofrer impeachment. Agora não. Agora o arcabouço fiscal, acabou. Não tem mais nada. Se o Lula gastar mais e a receita não for o que ele espera, o crescimento não for o que ele espera, se der tudo errado, basta ele fazer uma cartinha pro Congresso explicando, olha só, lamentamos o erro, foi muito chato, a gente queria acertar, mas eles nem sabem que tá errado. Todo mundo tá falando isso. O orçamento do Brasil pro ano que vem é uma peça de ficção. O pessoal tá criando despesa à vontade, tá criando receita à vontade, sabendo que não vai ter essa receita porque o arcabouço fiscal permite isso. Aí é lógico que os gringos não entendem. Os gringos olham pra... Peraí, o arcabouço fiscal, não era pra equilibrar a questão fiscal, não era pra evitar que o governo gastasse mais? O arcabouço fiscal bota um piso. Ele proíbe você gastar menos, não tem que gastar mais do que isso. Porra, que história é essa? Não faz sentido. Essa porra de... Só na cabeça de petista e da mídia. Puxa saco brasileira que faz algum sentido esse arcabouço fiscal. Isso é uma tragédia pra economia brasileira, né? Vai custar décadas pra gente consertar essa merda que o governo Lula tá fazendo no primeiro ano. Porque, se prepara, né? É daqui pra pior. Ainda tem quatro anos desse maluco na presidência ainda. Tomara que a gente consiga fazer o impeachment dele, mas no pior dos casos, tem ainda quatro anos desse maluco na presidência ainda. Imagina o que vai acontecer daqui pra frente. É lógico que os estrangeiros não entendem esses planos. Não é só na cabeça do Haddad que isso faz sentido. Não é à toa que é uma jabuticaba. Só tem aqui no Brasil. Ninguém tem um plano desse tipo. Ninguém é maluco de fazer um plano de equilíbrio fiscal que permite gastar à vontade. Não existe isso. O objetivo do equilíbrio fiscal é diminuir o gasto. Enfim, né? E é o que tá acontecendo aqui. Então, toda essa lambança que o governo tá fazendo, esse otimismo, né? Não que vamos arrecadar, não sei o que lá. Não tem ilusão. O governo sabe que não vai arrecadar porra nenhuma. Que vai ser uma tragédia ano que vem. Tá caindo a arrecadação esse ano todo. Crescimento de 3,2%. Mas nem no sonho mais delirante do mais otimista, dos ministros da agricultura, da fazenda, do Lula. Alguém acha que vai ter isso daí. Mas qual que é a jogada? Tão botando o número lá. Botando o número lá, aumenta a arrecadação. Aumenta a arrecadação, aumenta a despesa. Aí depois, se der errado, se realmente não aumentar a arrecadação, a despesa já tá garantida. Porque já entrou no orçamento desse ano, né? Já pode torrar o dinheiro ano que vem, né? Essa é a lógica por trás disso daqui, né? E o pessoal tá começando a perceber a coisa, né? Aqui a pesquisa genial Caest, feita com agentes do mercado, disse que a avaliação positiva caiu 8 pontos percentuais, de 20 para 12. Isso aqui, ela tinha subido justamente quando aprovaram o arcabouço fiscal, porque tinham a ideia de que agora vai ter um controle. Eu não sei, tá? Eu não sei quem foi essas pessoas malucas que não leram o arcabouço. Porque se ler o arcabouço fiscal, não ia achar confiança nenhuma ali. Mas essas pessoas que, por um acaso, acharam que o arcabouço fiscal faria alguma coisa de positivo, só negativo. É só inflação, é só gastança desenfreada, né? Agora o pessoal parece que acordou pra vida e tá em 12%. Caiu o pessoal que apoiava o governo Lula aqui, né? E também o otimismo, até entre os eleitores do Lula, né? Porque, é lógico, o pessoal que votou no Bolsonaro, como eu, sabia que o Lula vai ser 4 anos de merda na economia, né? Só aumento de imposto, aumento de gasto estatal e a gente só se ferrando, só se ferrando, só se ferrando. Mas o pessoal que votou no Lula tava meio iludido ainda, né? Acreditava na cartinha da democracia, e não sei o que lá, aquelas papagaiadas todas, e daí achava que ia ter uma coisa positiva. Não vai, né? Agora só... Agora o pessoal só consegue ficar otimista igual a Miriam Leitão, né? Não, não, não. Porque... A profissão... Ela subiu, mas tá caindo. Ela tá subindo, mas tá caindo. Então, ela subiu, mas caiu, entendeu? Só com as explicações, Miriam Leitão de economia, pra você ficar otimista com o governo Lula, né? Até os próprios eleitores do Lula estão percebendo o tamanho da trolha, né? Uma pena é que não vão ser só eles que vão fazer o Hélio. Eu acho que devia ser assim. Só quem votou no Lula tinha que pagar essa montanha de imposto que o Lula tá colocando aí, né? Quem votou no Bolsonaro, não. O que eu vou pagar imposto pro governo Lula, né? Não votei nele, não escolhi ele, né? Eu acho que devia ser assim, cara. Isso é libertarianismo. Isso é a sociedade de leis privadas. Você escolhe o governo que você quer e paga o imposto daquele governo que você quer. Precisa ter eleição. Podia ter os dois governos ao mesmo tempo agora. Quem gosta do Bolsonaro paga o imposto lá que o Paulo Guedes estava pedindo. Quem gosta do governo Lula paga o imposto que o Lula tá pedindo. E vai ter os benefícios do governo Lula lá, sejam eles quais for, né? Porque, sei lá, poder assistir a janja deitada na mesa de 200 mil dólares no Planalto ou ver a janja passeando de avião. Sei lá qual o benefício que o governo Lula daria pro pessoal que faz o L, né? Mas a grande vantagem é essa. O pessoal que faz o L paga o custo desse troço e eu que não quero fazer isso, eu não pago o outro lado, né? Enfim, eu ia preferir até um governo ainda menor que o Bolsonaro. Porque eu acho que o Bolsonaro também estava com um governo demais. Dava pra diminuir ainda mais o governo brasileiro, o governo do Bolsonaro aqui. Mas, enfim, ele estava indo no sentido certo, pelo menos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.